Música 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 A minha cama tá querendo novamente Eu tenho pouco pra fazer amor Mas o problema é que a chuva tá caindo Eu não tenho que ficar lá em casa A minha cama tá querendo novamente Eu tenho pouco pra fazer amor Enfim, agora já é madrugada E aí, o jeito é ficar com o morrer E assim, eu posso dizer a verdade Que ainda é de uma saudade E assim, eu posso dizer a verdade Eu amo você O jeito é ficar com você E assim, eu posso dizer a verdade Que ainda é de uma saudade Vai na realidade mesmo O jeito é ficar com você E assim, eu posso dizer a verdade Agora já é madrugada Eu amo você E aí, o jeito é ficar com você O jeito é ficar com você E assim, eu posso dizer a verdade Valeu, valeu, valeu